As batidas do martelo, cada vez se ouviam mais E o gemido muito triste, o meu salvador Jesus Eitado sobre o madeiro, estava sendo pregado Como réu e assassino, meu Jesus foi condenado Foi assim que meu Jesus padeceu, tão grande dor Suas mãos erguem do sangue, e seus pés também pegados O seu rosto tão animoso, foi fugido e insultado A coroa de espinhos, que causou tanta pressão Como isso ele sofreu, pra nos dar a salvação Foi assim que meu Jesus padeceu, tão grande dor Entre um grande amoroso, que fazia a multidão Muita gente ali chorava, vendo a crucificação Meu Jesus ali peinando, padecendo grande dor Sofreu tudo humildemente, pra nos dar o seu amor Foi assim que meu Jesus padeceu, tão grande dor Céu, tão grande dor O seu corpo insanguentado, foi virado a linda cruz Numa sepultura nova, foi sepultado Jesus Os discípulos choravam, a morte do meu Senhor Mas como vem a notícia, que Jesus ressuscitou, glória a Ti, que Deus Jesus padeceu, tão grande e dor, um Jesus muito glorioso, meu Jesus foi para o céu, deixando Sua promessa, em muito breve é de voltar, sempre orando e vigiando, nós devemos sempre estar, esperando o momento que Ele vai manifestar, glória, aleluia, glória, aleluia.